e vamos lá pessoal responder aí a pergunta do amigo inscrito que diz tá Cid eu fiz meu banco meu pequezinho de Live por quatro de 12 volts eu quero aumentar e a corrente dele colocando mais células em paralelo e quero saber como é que vai ficar a ligação da BMS nessas células em paralelo já aproveitando se a gente fosse aumentar a tensão aqui o banco de 12 volts para criar um banco de 24 a gente ia continuar aqui a séries ligando positivo de um no negativo da outra e aí ia fazer um banco de 24 volts e a BMS no caso essa aqui que é um 4S para 12 volts teria que ser substituído por um 8S para continuar aí as ligações nas próximas células e aí faria um BMS 8S banco de 24 volts como vai continuar 12 volts dependendo da BMS a gente já vai aproveitar para fazer essa BMS aqui e vamos paralelar células e ver como é que fica a ligação vamos começar desmontando aqui desencaixando esse pé que já pronto para gente fazer o novo arranjo aí com as baterias em paralelo vai sair de 12 volts 15 amperes hora para 12 volts 30 amperes hora esse pé que aqui é continuando pessoal nós tínhamos aí um banco de 12 volts quatro células em série e uma BMS 4S para 12 volts adquirimos mais quatro células e como é que a gente vai fazer o paralelo e utilizar a mesma BMS no sistema de 12 volts colocamos aí duas células positivo com positivo negativo negativa fizemos um paralelo 3,2 volts agora 30 amperes 15 amperes de cada célula a mesma coisa com as outras cada junção dessa aqui cada paralelo 3,2 volts por 30 amperes se eu colocar aqui agora em série ou seja positivo de um negativo da outra positivo de um negativo da outra positivo de um negativo da outra e fizer que nem uma uma pilha aqui juntar aqui a cérebro tá uma chapinha aqui uma chapinha aqui um aqui aqui nesse negativo e nesse positivo eu vou ter aí os 12.8 volts por 30 amperes eu fiz aí o arranjo em série paralelo para lelei duas células e tô fazendo a série com essas quatro unidades paraleladas e a gente vai fazer fazer a ligação da BMS do mesmo jeito aí você diz ah mas eu posso fazer o arranjo de outra forma pode sim nada impede que você faça positivo aqui ó dessa o negativo positivo dessa negativo e aí você faz isso aqui ó aqui né o negativo você vai puxar uma chapa para esse positivo e aqui do negativo dessa para o positivo positivo dessa uma chapinha daqui para cá outra chapinha daqui para cá outra chapinha daqui para cá e aí você tem o positivo aqui e o negativo tendo agora 12 volts por 30 amperes mas para efeito de dado que eu vou deixar aqui um atrás da outra que fica mais fácil para você visualizar aqui com a ligação da BMS vamos ligar aqui o primeiro pino da BMS aqui a chapinha positiva aqui o terminal positivo da bateria você escolhe e vamos colocar aqui o primeiro terminal da nossa BMS 4S vamos lá apertar aqui só para efeitos didáticos aí a gente já tem a saída positiva da bateria a saída positiva aqui que vai no positivo ou do barramento ou da saída do inversor e no controlador de carga no positivo positivo dele deixa eu puxar mais para cá a gente consegui ver aqui pronto tem a saída positiva aqui nós temos aí o terminal B menos da BMS que vai lá na saída negativa do banco de baterias mas vou deixar ele para ligar aqui por outro vou tirar o rabichinho aqui da BMS para gente ligar por último vamos lá mostrar pessoal primeiro fio da BMS aqui do rabicho eu tirei só para ficar mais fácil para não ficar fazendo a ligação primeiro fiozinho do rabicho aqui depois do positivo positivo tá aqui ó no terminal mais da saída da bateria o primeiro fio do rabicho depois do positivo vai ser na primeira junção vamos imaginar que tem uma chapinha aqui entre eles e aí eu vou escolher o aqui ou aqui porque vai ter uma uma chapa interligando vou colocar aqui é só para que a gente tenha um acesso fácil aqui e como eu não tenho essa chapinha para fazer essa ligação agora vamos só deduzir eu fiz aqui a primeira ligação aqui esses terminais vão ter que botar uma chapinha aqui para juntar essa bateria com essa aqui essa união com como essa segundo fiozinho do chicote da BMS qual é depois do da do terminal positivo que tá aqui ó junto com a saída aí vem o primeiro fiozinho da BMS na primeira junção segundo fiozinho da BMS laranja vai vir aqui ó na segunda junção vai ter uma chapinha daqui para cá veja eu tenho que comprar uma chave canhão e não viu pessoal que essa chave aqui é perigosa para fazer um risco aí de curto para bater no terminal de uma bateria e essas baterias tem que ter muito cuidado que a corrente é muito alta a corrente instantânea a corrente dela é bem alta e vamos aí fazer essa ligação aí fiozinho 2 da BMS depois do vermelho que é o positivo fiozinho 2 na segunda junção igual a primeira a única diferença é que agora elas estão paraleladas a fazer uma outra bateria dobrando a corrente imagine que tem uma chapinha daqui para cá e tem uma chapinha daqui para cá que são as junções e a última aqui é no 4s depois primeiro fio vermelho vai no positivo na extremidade aí na saída segundo segundo fio o branco pode ser tudo da mesma cor viu pessoal na outra BMS é tudo tudo a mesma cor até dificulta um pouquinho aqui essa as cores diferentes é até fácil segundo fiozinho primeira junção terceiro fiozinho aqui é o laranja segunda junção e o último fiozinho aqui seria o laranja na terceira junção aqui vamos conectar a gente revisar aí depois de montadinho fica mais fácil a gente para entender mas não tem segredo bem facinho mesmo e pronto aqui o chicotinho da da BMS vamos revisar vermelhinho na saída do positivo aqui do banco de baterias e baterias primeiro fio depois do vermelho primeira junção segundo fio depois do vermelho segunda junção terceiro fio depois do vermelho terceira e última junção o último fiozinho geralmente é o negativo vai aqui é na saída do banco de baterias se for reto assim ou daquele forma arranjo que ele vai dobrando para você encurtar o tamanho do peck do mesmo jeito não muda nada sempre contando as junções fez o chicotinho aqui o ideal é que você faça com um chicote desconectado aí da BMS depois você faz a ligação normalmente pronto tá conectado a BMS o terminal B menos aqui no negativo do banco de baterias o P menos vai ou no no barramento negativo ou na saída do controlador de carga o terminal positivo vai aqui no positivo do banco de baterias e a outra ponta ou no seu barramento onde o inversor tá ligado junto com o controlador ou direto no controlador se não tiver barramento vindo do controlador para o banco aqui é positivo que vem do controlador do barramento com negativo que vem do controlador ou do barramento sendo que esse barramento o controlador está paralelo com seu inversor e aí a BMS está ligada continua 12 volts 4s 1 2 3 4s com a mesma BMS 4s só que agora com o dobro de corrente ao invés de ser um banco de 12.8 volts de 15 amperes como está com duas células em paralelo agora com 30 amperes se eu tivesse outro banco aqui em paralelo mais dois simplesmente ia colocar outra chapa aqui ia multiplicar ia ficar aí tipo se eu botasse mais duas 10 ficar com 60 amperes e até a corrente que o seu BMS controle aumentou demais troca a BMS para fazer o correto controle começa a BMS está dentro aqui do cálculo para esses 4s 30 continua a mesma BMS 4s 30 amperes essa é a mesma ligação pessoal só para como vocês pediram estamos trazendo aí